Começa agora o programa Curitiba quer ser mais Gustavo Fluid perfeito Quero reencontrar minha cidade e viver a Curitiba sem igual Que vivo verde, a saúde, a educação, exemplo de vida, cidade do meu coração Sem marqueteiros e respondendo a polêmicas, Gustavo tem participado de entrevistas onde mostra por que é o candidato mais preparado para administrar Curitiba O caso da presidente Dilma é contraditório, porque eles me criticam com a aliança com o PV, PDT e PT E defendem e apoiam e usam o depoimento da presidente Dilma no horário eleitoral Então eu estou muito tranquilo, o que eu quero passar para a sociedade? Que essa aliança foi construída para mostrar que é uma candidatura para valer Que ela foi construída para mostrar que poderá ser o melhor governo da história de Curitiba E para mostrar que boa parte dos investimentos na cidade hoje, seja em infraestrutura, mas seja na área social como na saúde São recursos decorrentes e provenientes no governo federal Tanto é que pela primeira vez na história, o governo federal, através da presidente Dilma, autoriza a liberação de um bilhão de reais para um novo sistema de transporte E faz um ano e a prefeitura não apresenta o edital Curitiba está de novo atrasado As investigações que fez contra a corrupção também foram lembradas por Gustavo Uma campanha destrutiva, maldosa, covarde, criminosa e boa parte dela da equipe do candidato à eleição, Luciano Dutz Para vender a ideia de que esta aliança foi uma aliança com mensaleiros e corruptos Não foi, eu deixei os mensaleiros e corruptos de Curitiba do lado deles Ontem fizeram mais um folheto criminoso e covarde em Curitiba Dizendo que eu sou ligado às pessoas que estão sendo condenadas no Supremo Tribunal Federal Mentira, covardia, falta de caráter dessas pessoas e de quem coordena essas pessoas Eu tive a honra de compor essa CPI e procuramos ser um trabalho consequente, responsável Tanto que todas as provas que nós mandamos para o Supremo e boa parte desse julgamento se deve a essas provas Que vai colocar político e banqueiro, ladrão, malandro, vagabundo na cadeia Essa mesma postura eu tive aqui em Curitiba Quando ao contrário do Ratinho Júnior e ao contrário do Luciano Dutz Eu fui na Câmara e pedi para o presidente da Câmara sair da presidência, o João Cláudio De Rosso Que é aliado do Luciano, a irmã dele é candidata na chapa do Luciano Dutz E as empresas da família dele tem contratos com a prefeitura Renovados e aditados pelo Luciano Dutz É que ele registra a promessa em cartório e não cumpre Gustavo Fruits, jamais que prefeito é 12 A senadora Gleice Hoffman acredita na parceria entre o Gustavo e a presidente Dilma O Gustavo sempre esteve ao lado da ética Combatendo a corrupção na política Independente de nomes e de partidos O Gustavo, pela sua postura e por suas propostas É o verdadeiro parceiro da presidenta Dilma nessa aliança por Curitiba Como integrante dessa aliança que construímos a favor da cidade Estarei em Brasília à disposição Gustavo Fruits é mais que prefeito É 12 Sobre as pesquisas, Gustavo acredita em números diferentes dos que estão sendo mostrados Na eleição para o Senado, na última semana, o Vox Popper disse que ia ficar 22 pontos atrás do Riquião No domingo, fiz 2 milhões e 500 mil votos Faltou 1% para conquistar a segunda vaca Então, eu gosto de informação, é importante que tenha informação Mas isso é um processo que altera até a eleição O problema é que ainda há pessoas que votam Influenciadas dentro daquele conceito do voto útil Então nós começamos a campanha agora, nesta reta final Para lembrar a importância do voto com o centro E das pessoas firmarem a sua convicção Porque isso tem um fator de propaganda A campanha é desigual em termos de estrutura Há uma guerra e uma batalha de comunicação E as pesquisas acabam sendo utilizadas Muito mais do que um fator de informação Para ser utilizado até pelos analistas É mais um fator de propaganda Um fator de contra-informação Até parece que quer escolher quem vai para o segundo turno Gustavo Fruits é mais que prefeito É 12 Por fim, o Gustavo reafirmou as propostas que tem para Curitiba Desde pequeno, eu já acho que nasci me preparando Podia ser prefeito da capital O orgulho imenso da cidade Mas trabalhar em duas grandes frentes Uma, recuperar a qualidade do serviço público Não tem sentido a gente perder tanta qualidade no transporte Perder tanta qualidade na saúde pública Para você que tem que levar seu filho no final de semana Às vezes esperar um tempão para ser atendido E depois um tempo maior ainda para fazer o exame E depois um tempo maior ainda para ter um atendimento com o especialista É recuperar a confiança na segurança Também não tem sentido esse desespero que vai tomando conta das famílias E saber se o filho vai chegar bem em casa Se voltar da escola vai ter um ônibus com o mínimo de conforto E se vai ter segurança do ponto de ônibus caminhando até a sua casa Então o primeiro desafio é recuperar essa confiança Nós temos que recuperar e colocar no trilho de novo Saúde, segurança e transporte Mas quero fazer o maior investimento na história da capital e educação Uma hora de transformação do seu filho, do seu neto Dar para ele condições para que ele esteja altamente qualificado para o mercado de trabalho Peço muito a sua reflexão São duas semanas e essa sua reflexão de seu voto vai decidir a eleição Se puder contar com o seu voto Peço a que fale com mais uma pessoa Para a gente estabelecer esta corrente maravilhosa até a eleição É 12! O deputado estadual Roberto Ascioli do PV também está com o Gustavo Lá em Brasília ou em Curitiba, Gustavo nunca deu moleza para a corrupção Ele tem impulso para acabar com essa vergonha Que é uma mãe esperar tanto por uma consulta num posto de saúde Ele é um homem sério, tem palavra O Gustavo tem propostas e caráter para fazer a mudança segura Por isso estou com ele e voto 12 Gustavo Frutti é mais que prefeito É 12! A senhora alguma vez já escondeu alguma pesquisa eleitoral? Não! Este ano não? Não! Nunca! Não! Não! Até o momento nenhum! Não! Dessa eleição não! Como que um candidato que tem o menor índice de rejeição nas pesquisas aparece em terceiro lugar? Gustavo Frutti é mais que prefeito É 12! Você acabou de ouvir o programa Curitiba quer ser mais! Gustavo Frutti, prefeito Curitiba quer ser mais! Curitiba quer ser mais!